Last Train Home é um jogo de estratégia lançado em novembro de 2023. O título traz uma desafiadora jornada de sobrevivência com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá de liderar uma legião de soldados com a missão de retornarem para suas casas em meio ao caos de uma terrível guerra civil. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá administrar a tripulação a bordo de um trem blindado, isso utilizando as diferentes habilidades dos membros de seu grupo para superar soldados rivais em estratégicas batalhas em tempo real. Entre outras importantes atividades estão armazenar e negociar valiosos suprimentos, elaborar diferentes planejamentos táticos, coletar melhores equipamentos além de aumentar o nível de seus soldados a fim de superar desafios os inimigos mais complexos. Deixando destacado que esse projeto conta com uma narrativa inspirada em eventos reais que aconteceram durante o período da Primeira Guerra Mundial. Last Train Home está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!